Comida favorita? Estrogonofe com arroz e ketchup. Essa é boa. E aí, pessoal, beleza? Sou o Aluno Leonardo, aqui da Unidade Buritis, curso a primeira série. Estou passando a hora do recreio com o pastor Luciano, professor e capelão aqui na Unidade Buritis. E aí, Luciano, beleza? Beleza. Então, Luciano, conte-me mais sobre você. Onde você nasceu e como foi sua infância? Bom, eu nasci em uma cidade chamada Santo Antônio de Pádua. É no estado do Rio de Janeiro. A minha infância foi muito divertida, porque na minha casa são cinco irmãos. E todos quase da mesma idade. Nasceu um filho em cada ano. Então, a gente era uma turma muito grande. Então, a minha infância foi junto com os meus irmãos, com alguns amigos da minha rua. Mas foi, assim, muito, muito, muito legal. Qual que era a sua brincadeira favorita nessa sua época de infância? Tinha duas. Uma era jogar bola. Sim. Futebol era o que a gente mais fazia, né? E o outro era jogar bolinha de gude. Era o que a gente fazia muito. Essa fase eu nunca tive, não, de jogar bolinha de gude. Não? Não. E sobre sua história pessoal? É casado? Tem filhos? Eu sou casado com a Raquel. Nós vamos fazer 30 anos agora de casados. Tenho dois filhos. O Rafael, que fez 26 anos. E a Luciana, que vai fazer 20 anos agora. Duas heranças do senhor. O Rafa já formou. Ele é advogado. E a minha filha está fazendo medicina. Entrou no curso de medicina agora, esse ano. E sua história profissional? Qual que é a sua formação? Eu sou administrador de empresas. Trabalhei também numa multinacional. Trabalhei na Microsoft por alguns anos. E a minha trajetória foi muito essa questão de tecnologia. E no Batista? Como que começou essa história? Bom, no Batista, eu estudei no Batista há uns anos atrás. Em 2017, a Sandra me convidou para fazer parte da equipe de professores aqui dessa unidade. Então, eu comecei a dar aula de filosofia, de ensino religioso. Comecei a gostar muito do relacionamento com os alunos, das conversas. Um ano depois, em 2018, ela me convidou para ser capelão. Que é para cuidar da parte espiritual dos alunos, da escola, dos professores. E como é lidar com estudante no século XXI? É totalmente diferente. Porque a gente está falando de adolescentes que vivem a tecnologia o tempo todo. Muitas vezes preferem conversar mais pela internet do que pessoalmente. Então, a gente tem que buscar o tempo todo esse contato, esse relacionamento. O que a gente busca aqui na escola é ajudar nesse relacionamento. Tirar eles um pouco do virtual e trazer para o mundo real. Do contato, de cumprimentar, de abraçar. Então, isso para mim é um desafio em função de ter essa tecnologia tão perto dos jovens. O que você espera do futuro da educação no Brasil? Bom, eu espero que os pais, as famílias, se aproximem um pouco mais da escola. Para que juntos possamos ajudar os alunos, os filhos, a entender um pouco mais, a estudar um pouco mais, a aprender. Porque educação para nós é tudo. O nosso país é um país que precisa de pessoas educadas, pessoas estudiosas, pessoas inteligentes. E com o estudo, com a educação, aliada à presença do Senhor na vida, eu acho que os jovens vão ser pessoas melhores. Inclusive você e os seus colegas. E a respeito da tecnologia, você acha que ela é um auxiliar na educação ou pode prejudicar o aluno? Bom, a tecnologia aí eu entendo bastante porque eu trabalhei com a tecnologia, eu amo tecnologia. Eu acho que a tecnologia é fantástica para ajudar a educação e ajudar o aluno a aprender, a descontrair, a visualizar coisas novas. Só que a tecnologia precisa ser equilibrada. Eu tenho que saber usar a tecnologia. Então o equilíbrio, eu acho que é a palavra principal quando a gente fala do uso da tecnologia. Sim. Então, você disse para a gente que você já foi estudante aqui no Batista. E qual é a sensação de ter sido estudante e agora ser professor aqui no mesmo colégio? A gente fica feliz de saber que um dia eu pude olhar para os professores e ver que eles são referências para mim. E hoje me colocar na posição de professor, sabendo que o ensinamento, aquilo que eu vou transmitir, vai fazer toda a diferença na vida desses alunos. Então, pessoal, agora a gente vai para a parte do bate-bola, onde é um jogo de perguntas e respostas rápidas. Ler um livro ou assistir um filme? Ler um livro. Qual livro? Eu gosto de ler muito a Bíblia. Um sonho? Ver os meus filhos realizados na profissão deles. Comida favorita? Estrogonofe com arroz e ketchup. Banda ou cantor favorito? Marquinhos Gomes. Uma inspiração? Meu pai. Um lugar? Minha casa. Alguma curiosidade que as pessoas não sabem sobre você? Porque eu fui jogador de futebol, já joguei muita bola, gosto muito, mas tive que parar por causa da profissão, da idade, né? E não seguia minha carreira de futebol. Um lugar preferido do Batista? Sala de aula. Então, pessoal, o recreio está quase acabando e esse foi o nosso bate-papo. Queria agradecer ao professor Luciano pela sua participação aqui no quadro Hora do Recreio. O prazer foi meu. Então, pessoal, esse foi o Hora do Recreio. Tem vídeo novo toda semana aqui no canal, então se inscreva, curta e compartilha. E deixe aí nos comentários sugestão para próximos convidados. Obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.